Os bandidos chegaram na oficina mecânica pedindo para trocar de graça os bancos e o parabrisa de um veículo. O dono do lugar não aceitou. Eles foram embora e voltaram armados. Uma família estava no local com uma criança quando a confusão começou com os três criminosos. Ficamos preocupados com as crianças que estavam aí, porque eles já tinham corrido e o pessoal estava ameaçando a gente com revolta. Depois de entrar em luta corporal, um terceiro bandido sacou uma arma e disparou três vezes contra Bruno. A sorte é que todos os tiros falharam. Um outro bandido conseguiu alvejar Bruno. Ele levou um tiro no rosto. A bala está alojada na mandíbula. E agora eu vou ter que fazer uma cirurgia para operar, para tirar a bala aqui dentro. Dois homens já foram presos. A polícia militar prendeu dois autores em flagrante, poucas horas depois do fato. Somente o terceiro autor que está foragido, mas já é identificado, já sabemos quem é. E o veículo utilizado para a prática desse delito também foi apreendido.